Hoje o Shopping do Som vai apresentar para vocês uma central multimídia da marca M1. Essa central multimídia é para o I30. Deixa eu mostrar essa central para você e apresentar alguma das funções deste aparelho. Essa central mantém o padrão original do teu veículo, não precisando da moldura encaixada totalmente para manter o padrão original. Lembrando que todas as conexões são plug play, não corta nenhum fio. A central M1 já vem completa. LCD matriz ativa, resolução de 800x480, tela HD. Sistema de GPS já integrado com iGo. Todas as funções de MP3, cartão de memória, entradas USB, Bluetooth. E também a conexão para o iPhone ou iPod, direto no cabo e o cabo já fornecido. Só que é o menu principal, com o símbolo da Hyundai. E todas as funções na lateral. Lembrando também que essa central possui sistema de TV digital já incluso. Esse é o Bluetooth, onde você pode estar fazendo as suas ligações e recebendo total segurança, evitando assim multas, né? E é super simples. Vamos mostrar um pouquinho mais então. Essa aqui é a interface do AM FM dele. A tela dessa central é de 4.3. É uma tela um pouco menor que as demais, mas é para manter o padrão do i30 aí. Então, menu de navegação, sistema de GPS que eu havia falado, o iGo. A gente vai entrar nele um pouco e mostrar um pouquinho mais desse navegador. Garantia desse produto, um ano. São duas conexões USB, na traseira do aparelho. Você tem duas, nesse caso do M1. Esse aqui é o menu do iGo, bem conhecido. E você pode notar que é bem rápido mesmo a configuração dele. Então, aí você tem, é fácil de se localizar aqui nessa central. Então, aqui você digitou o endereço, tudo aqui é um mapa. A gente vai simular uma roda somente para ter uma ideia de como que funciona. Vale a pena lembrar que esse produto nós temos a pronta entrega em uma de nossas lojas, tá? Tanto em São Paulo, no Brooklyn, ou em Campinas, no bairro Nova Campinas. Você pode estar também optando em fazer a instalação direto com a gente. Vamos lá, mostrando um pouquinho aqui da simulação do GPS. Para você ter ideia de como que funciona o navegador. Aqui você consegue ver a precisão, né? Então, é muito bom. No toque de tela você já tem tudo em um único aparelho. São dez itens, né? Em um único aparelho. Você consegue detectar também os radares. Isso é muito bom. Também com o sistema atualizado, então você evita simulas. O próximo menu, ele já tem a conexão já para o iPod. A conexão para a TV digital. Você tem a opção... Esse é o menu do iPod. Então, você consegue ter... Plugou o seu MP3, pode guardar no porta-luva e pela central você controla tudo. Todas as funções do seu MP3 portátil. E o cabo já fornecido. A gente logo mais vai mostrar para você os acessórios também. A central mantém um padrão original do seu veículo. Voltando para o menu, então... Esse aqui é um bloco de anotações. É uma inovação nessa interface. Você pode fazer aí as suas anotações. E esse é o sistema de TV digital. Com isso, você tem tudo no simples toque. Voltando... Para a configuração... Inicial da TV, onde você vai fazer a busca para a captura... Dos demais canais no sistema digital. Vou mostrar um pouco mais dela para você. Vamos para o DVD. Volto a falar, essa resolução é 800x480. Tem uma excelente imagem. Qualidade de áudio. Dessa central é áudio 5.1. Também é uma exclusividade aí... Dessa central multimídia da M1. Esse é o cabo do iPod ou iPhone. Padrão original. Nós temos aqui... Conexão de antena, também original, para o i30. Que é uma pergunta que o pessoal muito faz. Aperde a garantia? Não, não perde. Então, não corta nenhum fio. O sistema de controle do volante. Do volume do seu volante. Então, é tudo na mão mesmo. O conector todo original. Mostrar um pouquinho mais dela. Aqui você consegue controlar o menu do DVD. Voltando para o menu principal. Aí você também tem a opção de controlar o USB. Direto nessa tela. Vendo todos os seus arquivos também. Vamos lá, injetar aqui o CD. Voltando para o menu principal. Essa é a interface desse modelo. Controle remoto. Manual. Com garantia de um ano, né? E é isso aí. Essa é a central do IP. Só agradece por estar ficando por aqui.